Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam ótimos por aí Porque por aqui já tudo certinho, graças a Deus, eu tô aqui na Riachuelo, casa E eles estão com algumas decorações de Natal, eu vou fazer um vídeo exclusivo só Com as coisinhas de Natal deles por aqui, tá? Porque eu sei que tem gente que não curte muito Esse assunto, então eu vou deixar separadinho, tá? Então, já se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, tá? Deixa teu like, que é muito importante pra divulgação do canal e do conteúdo E é isso, meu povo, vamos lá, vamos começar, vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Esse capai noelzinho aqui, como os outros, tem alguns outros aqui espalhados Eu vou mostrar pra vocês, ele senta, é aquele com o pezinho, sabe? Tá de R$129,90, ó, bem fofinho Esse jogo aqui de bolas, minha gente, as bolas super diferentes, ó Olha isso, que lindo, e a caixa também você pode usar como decoração Tá R$89,90 E olha como a caixa é linda Muito linda, toda decorada Ai, Jesus Vocês viram que eu ia derrubando, né? Ai, ai, Deus Andressa gosta de passar sufoco Olha só que linda essa outra caixinha aqui também R$69,90, ó, são cinco bolas E você pode utilizar a caixinha também como decoração Até pra dar de presente, né? Botar presente aqui dentro, que vai ficar lindo Vai ficar tudo Eu amei essa... O design mesmo dessas bolas, né? Assim, achei lindo Isso daqui que é pra colocar pilha Ó, é um luminosozinho Lindo, Papai Noel, para aqui Tá R$99, lindo, lindo, lindo Aí, aqui pra baixo, gente Deixa eu mostrar pra vocês Essas forminhas, ó R$19,90 Em formato de bonequinho Aí, pra cá Tem espátula Ó, que linda R$29,90 Não é baratinho, né? Mas é lindo Isso aí dura a vida inteira Aí, tem forminha aqui também, ó De silicone em formato de árvore E tá custando R$39,90 Mais bolas aqui pra baixo Mas eu acho que são as mesmas cores Aí, pra cá, gente Tem Esse kit com duas pedisqueiras de madeirinho Em formato de estrela Que tá custando R$69,00 E tem essa tábua aqui Maravilhosa De R$89,90 Em formato de árvore Que já vem com espátula Também em formato de árvore Assim, maravilhoso Linda, linda, linda Perfeito Aí, deixa eu mostrar pra vocês Uma coisa que eu fiquei encantada Que foi Esse joguinho aqui de toalha São duas toalhas Por R$39,99 Agora sim, eu preferi Que fosse a de banho E a de rosto Mas não é São duas toalhas de rosto Mas olha a estampa Como é linda Pode ter certeza Que eu vou vir carregar Uma dessa aqui pra mim Tenho certeza Porque eu achei incrível Aí, coloca uma toalha branca No banheiro, né? Uma toalha de banho branca Ou vermelha Ou verde E coloca uma toalhinha de rosto Dessa daqui Que tem estampa de Papai Noel Árvore de Natal Assim, mais decorativa, né? Eu amei Achei incrível Maravilhosinha E dá pra usar aí, ó É por isso que eu digo, gente A gente vai pegar R$40 E vai dividir aí, vamos dizer Por uns três anos No mínimo que dá pra usar Maravilhoso, né? Aí, ó Deixa eu mostrar pra vocês Essas toalhas Que estão de R$119,90 E elas medem R$1,60 por R$2,40 Tecido muito bom Daquele tecido bem fácil De limpar, sabe? E as cores estão maravilhosas, né? Tem assim, rosa Tem begezinho Tem azul Branco Então dá pra misturar E usar bastante coisa Aí, pra cá, ó Mais Papai Noel Como eu falei pra vocês Esse daqui tá R$139 Aí tem essas forminhas aqui, ó Três formas Maravilhosinhas também Que estão de R$50,00 R$49,90 Aí o luminoso Que eu já mostrei pra vocês Tem esse kit aqui Com duas velas Em formato de Papai Noel Olha que linda, gente Estão custando R$50,00 Mas assim, não é qualquer vela, não Tá? É um tipo Um suporte Né? De resina Eu acho Não sei se é resina Ou se é vidro E as velas dentro, né? Até pra dar de presente também Fica lindo Vamos pros pratos Que eu amei A decoração dos pratos São de louça, tá? E estão custando R$29,90 Os pratinhos de sobremesa Aí tem com as tampinhas De Papai Noel Tem com essa estampinha aqui De árvore, ó Que também é linda Joguinhos Joguinhos americanos? Não O meu nome diz Suplá Suplá De tecido R$39,90 Ó Aí tem vermelho Tem o belezinho Que é lindo E tem esse daqui Tô com medo de tirar Vocês sabem, né? Que aqui é tudo Muito delicado Tem esse daqui, ó Com as árvores vazadas R$29,90 E tem ele Com a bordinha dourada, ó Todo branco Com a borda dourada Lindo, né? Também tá Esse daqui tá R$25,90 Pouquinho mais barato Aí tem aqui Um Ho 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 Muito chique, né? Com esse chapéuzinho Aqui em cima Olha que lindo, gente R$39,90 Tem esse kitzinho aqui, ó Da espátula Com as forminhas De árvore Que tá custando R$35,90 Esse Papai Noel R$129 Deixa eu ver mais alguma coisa Pra cá, pra baixo São os pratinhos, ó Deixa eu me abaixar aqui Pra mostrar pra vocês Tem as argolinhas, ó São quatro unidades Por R$50,00 Porta guardanapo, né? Tem um carimbo Que eu não sei muito Pra que serve Tá de R$29,90, ó Aí tem de R$19,90 Esses... Essas etiquetinhas, né? Os palitos adesivos Olha só Tem esse formatinho Também tem esse outro formato Os pratos, ó Os pratos, ó Gente De refeição mesmo Aqui Lindos Com as luzinhas assim Ao redor Estão de... Eita R$35,90 Não Deixa eu ver Se é R$35,00 Ou é R$39,00 R$39,90 São pratos grandes Aí tem os guardanapos, ó Que lindo esse rosinha Tá R$25,90 Não, assim, baratinho E é isso, meu povo Essa é a decoração aqui Da Riachuevo Mostrei tudo que tem pra vocês Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que passou despercebido São essas decoraçõezinhas aqui Em formato de sapatinho De botinha, né? No caso Que estão Três unidades Por 50 Não achei baratinho Mas achei lindo Tem algumas coisas que valem a pena No meu ponto de vista Como a toalha Que é uma coisa diferente Essas bolinhas Porque já vem com a caixinha, né? Que você pode reutilizar Na decoração Pra dar de presente Enfim Essa tábua aqui Eu achei incrível Porque você não encontra em outro lugar Né? Ó que linda E é uma tábua de bambu, gente Maravilhosa Também achei incrível E é isso Algumas coisas valem Outras não Esse luminoso aqui também Eu achei top E é isso, meu povo Tem umas... Deixa eu ver aqui atrás Tem umas... Acho que é um calendário Deixa eu ver Que tava bem escondidinho ali no meio Acho que é isso Deixa eu ver E ele acende, viu? Olha que fofo Um calendário Com 24 chips É no caso pra... Destacar, né? Do 1 até o dia... 31 de dezembro Se eu não me engano Maravilhoso também, ó Tá tudo nessa vibe Bem coloridinha Tudo orna, né? Você olhando assim Achei lindo, gente O que é que vocês acharam? Me digam aí nos comentários Que eu vou amar saber Me diga o que era Uma coisinha aqui Que você faria um investimento Porque no meu caso Eu faria um investimento Na toalha E na tábua Porque eu achei duas peças Super diferentes e lindas Me diz aí, amiga O que era que tu compraria Que eu vou amar saber, tá bom? Um beijo Que Deus abençoe Muito a vida de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau